Vamos lá cara, deixa eu ver aqui pra outra cara, meu amigo Vamos ver se o mestre do mago vai conseguir passar daí, que da outra vez ele tem a parada ainda Eu sou fera meu amigo Deixa eu só pegar aqui Vamos ver se o banana doce vai conseguir sair daí Vai ser muito rápido aqui, tem que ter agilidade aqui Não tem agilidade, meu amigo, você não consegue nada Eu ainda sou bem moço, pra tanta tristeza Pô, mas aqueles caras só tem essas camisas, essas camisetas Todo vídeo da gente vai com essas camisetas O que que acontece? A gente não ganhou dinheiro ainda não pessoal Ajuda a gente aí nos últimos vídeos que a gente vai ganhar dinheiro pra comprar roupa É o uniforme É o uniforme, é o uniforme Brincadeira É o que me manda passar, é isso que passa? Tu que é rico só peste a burro Fiz um obstáculo aí, moço E isso agora? Isso aí, mestre do mago Que sorte, cara Sorte não tem nada a ver com isso Achei um caminholo secreto Vixe Maria, o que que a gente vai lutar? O adiabarala Não vou perder pra essa mulher nem a pau Vixe, é brabo, olha o cabelo dela Não vou perder pra essa mulher pata nem a pau Mulher pata? Mulher pata é teu saco Ah, isso não é mulher pata não Está? Vai sair logo dessa mulher pata aí Você vê alguma ex dele? Alguma ex? Ui, se lá estás Dá logo uma porrada naquela mandada lá em cima Dá um pego naquela mandada Não precisa ser uma mandada Mas é grande, meu irmão O cara é parque, não? É que eu vou só perder desse cara Tem que pegar alguma ex Tem que pegar uma porrada no cara Tem que pegar uma porrada no cara Tem que pegar uma porrada no cara Eita, que ui O cara é barulho O cara é barulho Eita, que ui Aí eu corto o seu Lá tá para dar uma faixa colorida Eita, que ui Tira de mim Não tem aquela pedra amarela Não, o cara quebra ela Ah, tu já matou um São uns patos, olha lá Aí vai acendendo ali as cores dele Aí Falta três ainda E ainda falta o chefão do meio O chefão do meio Amarelo ruim, você ferraça Morre, incêndio Esse é o guacuendô, né O guacuendô Morre, incêndio Ele não tá e que endô, né Ele é guacuendô Ele não mata esse inseto, cara Só Só O outro pedaço de super super Isso é um de níveis Falta dois ainda É, falta dois Ih, agora que você ferra Imagina o outro Como é poderoso Vai embora, incêndio Cada um tem um grau de dureza, né Esse daí dá o ferro Ainda vem o diamante Ih, meus faixas pretas Se ferraça A porrada Não dáia dando porrada nos bichos Não dáia dando porrada nos bichos Não dáia 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 Sai É rir, é rir, pessoal Quero que mais de mil patos Vai me matar, homem? Tá Por caramba Não dáia Por caramba É rir mesmo, cara Mata, aí Pelação Para todos Está rateando o sistema E aí Já não sabia Não sabia disso? Não sabia disso? Não sabia disso? Não sabia isso, hein? Não sabia disso? Se eu soubesse que era assim, eu ia ter uma pergunta Ah, é fraco de manhã não, pessoal? Por isso que você anda para tudo bem, hein? Ah, não, 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 como é que funciona mesmo, cara? E eu vou botar com os caras, com o corpo a corpo aí Só perdi cinco até agora Tem que ter um jeito mais fácil ali Tem que matar todo dia Claro que não Bate tudo nesse mundo em mães, hein, cara? Esse negócio desse mundo, mano Tá vendo, pessoal? Quando você não sabe do jogo, aí você Tá gostando do vídeo, é isso, pô Vai Deixa que eu matei ele Eita, vai Isso daqui é a tira, é isso Eita, vai Eita, vai Eu acho que foi Batei em mim Tem que ver uma arma de sopa Eu acho que não vai ver eles, né Tem que ver ali Tem que ver ali Eita Eita Gostar Gostar Não crescer de nada Vou ver como é que mata isso Olha aí Olha lá pra mim Eu vou fazer um pouco Gostar, vai Eu vou fazer um pouco Gostar vai Eu vou fazer um pouco Tem que ver 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 É isso mesmo É isso mesmo, cara É isso mesmo, cara Só as pedaços, né, cara? É, deve ser umas 50 lapadas, mas Foi mais rápido do que matar Mestre é mestre, hein? Foi mais rápido do que matar os patins lá Os patins não foi muito mal Mas também aí é mais difícil Bônus 2 Vamos ver o bônus agora É o bônus das estrelas de novo, velho? Mas vai pro cara a vida Pega a vida que não possa sair, cara Que a gente tava pegando Não é não, cara? Pega outra pegando nenhuma, meu amor Ainda não tem que ver Eu acho que os jogos todos, eu acho que o cara ganhou um outro negócio, né? Será que deve ser um jogo de medida? Ah, eu tô todo doido, mas onde é que tá de novo? 54 segundos, mas não vai ficar aqui Ah, eu ia lá embaixo, eu falei, eu acho que ele Boa Boa Valeu Caramba, mas agora Boa 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 Eu tenho que fazer um peixe, cara. Quase que eu conseguia, cara. Eu estou só um. Quase que eu consegui. Eu já sabia onde estava hoje, mas não deu... Eu tenho que cortar, Vitor. Isso que apareceu ali. Gostou. Deixa eu ver aí, cara. Terceiro nível. Porque a Alice é uma fasezinha. Agora é um nível. Terceiro nível. Eita, cacete. Será que eu já ganhei uma roupa aí, cara? Especial? Ganhei alguma roupa diferente ali? Não. Não, não. Caralho, mano. Não tem um chão. Será que você sabe que está de perto do outro, esse vagalume aí? É um vagalume, eu acho. É, é enorme essa, parece que não é É, tá meio complicada aqui Caramba, cara Chega ali, tem uma roupinha ali, você lembra da roupa do pato não Ah, esse aqui vira ali, olha a boca ali Deixa eu voltar pra lá de novo Isso aí, olha lá, tem uma sala ali em cima Meu irmão, que absurdo caramba Porta Isso aqui vai ser com a internet, se dou a minha mensagem Não é, cara, é fogo isso Mas isso é ruim depois que eu não tô fazendo negócio Valeu Isso é o que, tem que ir a mexer de índia, índia? Aí não, para a espelheta lá Eu vou pegar esse normal aqui Não, não, pô Não, eu peguei cinco vidas O carinha perdeu feio aí Desenrola aí, carretel A abelinha é chata pra matar A abelinha é peristórica, tá respirando, tá respirando Fechei a atenção aqui É uma maneira de ir lá pra cima, eu acho que ela acorda ali Ah não, eu acho que ele pega alguma roupa que vai te vendo essa corda aí Não vai perder a roupa aí Vai perder aí Vou botar esses insetos lá no final Aí tu pula e segura Tu vai vir botar um inseto lá no canal Segura o quadrado e vai parar aí Não vai perder aí Ah não, não vai perder aí As mutuca daí não meio agranão Não vai perder aí Não vai perder aí nesse pau aí Só se pendura pra botar mais pra cima Se pendura pra botar mais pra cima Vai Danado Vai Danado Tô botando aí Faz outro movimento aí Outro botão Será que ele não se pendurou quando tá com essa roupa aí? É que é outra roupa Agora ferrou, mano É outra roupa, não é com essa roupa não Por que tu não trocou? Dava tempo Porque a outra roupa ele sobe Porque a parte da ilha não tem como não Puxa, ele sobe Porque a parte da ilha não tem como não Puxa, ele sobe Puxa, ele sobe Puxa, ele sobe dentro do lado de fora, mano Não vai ter como sair daqui Puxa Se eu te vou te servir, já tá com a bichinha Vamos lá, vamos lá, vamos lá Bota outra roupa aí Essa outra roupa aí Puxa Puxa, mas primeiro não passou dela, né Não é não Mas pode vir um pior ainda O movimento dele é bem real. O movimento dele é bem real. O movimento dele é bem real. vai para o outro lado né é até o fim quando pegou uma saída ai perna só pegar ai como é que vai testar ai eu acho que tem que ir para o outro lado da fase ai deve ser pô tá só pegando minha nossa aqui a câmera vai então tem que subir na corda e dar um mega pulo ah vou tomar um copo não olha a varia da turma de uma camada não vou mas parar minha vida não sei o terceiro lado acho que pode para a perna e o outro lado cara acho que é culpa do pai não pode parar ele que não pode mais para o outro mas a perna 2, 2, 1, 2, 1, 1. 4, 2, 1. 1, 2, 1. Essa é uma coisa muitoérgica, acho que tem que dar um fio para cima. Isso é muito bom, ela está indo sozinho. O que é isso? Não pode levar para o canto isso Oxi Oxi Olha Meu amigo O que é bom Sim, mas quer aquela montanhazinha ali Se não fosse aquel nessa montanhazinha Não poderia colocar aquela lá Não é isso, é Não é isso não Fiquei fechado para o sangue Fiquei fechado para o sangue O que é que é isso? Olha a roupa Puxa, ficou um mega patinho Agora se ele for a gente matar ele O que é isso? 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 Oxi Agora o que é o cara fazer o que é isso? A porta abriu? A porta abriu? A porta abriu? O que é isso? E agora vai ter um bate, vai pegar aqui E aí, você acha que... Abre aí, a gente tem uma daqui a pouco E aí, vai pegar aqui 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 Vamos abrir Caramba Agora é show, papai Esse inimigo é igual aos emers ali E aí, vai pegar aqui 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 O patrinho do pás é redondo, mas deu uma formiguinha, cara. Essa é bem buraquinho, depois, de formiga, cara. Pode ser. É para ter uma formiga ali, cara, pela loja aí, cara. A pessoa, a formiga gosta de açúcar, cara. É para ter uma formiga ali mesmo, cara. Tem nem uma formiga aí, cara. É para ter uma formiga ali. Não vai, não. É mais um pouco o que está proibindo. Acho que ela tem que crescer. Acho que ela tem que crescer ali. Será? Não vai ter roupa ali. Vai. Pegadinha aqui para ele. Vai. Cota. Bora. Medusa. É. É o Jack Black. Vou subir de novo. Isso é um bruxo, irmão. Está vendo aí? É. Agora o cara voltando lá também tem uma roupa em cima. Não vai ter. Não vai ter. Não vai ter. Não vai ter. Ah, seu caralho. Olha, tem uma roupa ali. Olha a roupa do pás. 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 Eu sei. Não vai ter. Sim, meu. Não tá nem a roupa do pás ali, como é que ele vai pegar o meu pás. Também não tem tudo isso aí, ôh. Eu sei, não tem. Não tem a coisa secreta que tem nesse game, o cara tem que passar meio que tem anos jogando para ter acontecer melhor. Você vai parar, meu. Puxa, você vai parar recover. Hummm... Que vai rica quando está fazendo esse dinheiro aí. Vai dar dinheiro por pouco. É só, sempre essa. Puxa, não é? 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 Câmbico também. Fica. Fala, não é? Fala, não é? Não é? A boneca?" Puxa, tem aqui aí. ? Ellen,lara dou a cabeça, alright. Ah, mais velho. Oxi, oxi, eu tô pegando as lágrimas. Meu amigo, eu não acredito que não, velho. Azar de pé de porta. Tá vendo aí, velho? Parece que essa amiga aqui, ó. Eu tenho que saber, que é isso. Ele tá me atrevendo com esse rapaz, que não vai bater no meu rio, né? Tá, eu vou, não, não. Não tô começando a bater em mim, ó. Tá vendo aí, viu? Acho que encontrou um impacto, né? É, tá vendo aí, viu? Vai me diminuir. Vai me baixar no tanto que eu tô diminuindo. Acabou minha arma, agora você errou. ita. Comendê-se riqueça. E assim vem? Parece que você usa tanto, viu? Nossa senhora a았어. Nossa senhora a falando disse, ó. Nossa senhora a undergradu, ó. Nossa senhora, você usa hein. Nossa senhora a professora. Ai, não tem como ser não, cara Meu Deus Perdi 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 Caramba 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 É um ritmo que é só um bicho. É um ritmo que é só um bicho. É que é fácil de vergonha, não é? É um bicho. Difícil, é um cacete. Bônus 3. Passei de fase, agora vem o quarto mundo. Vamos ver o que tem no quarto mundo, né? Tu nunca pegou esse bônus, né? Bônus 4 bateu. Mas tu já tem a mãe, tu vai pegar muita coisa. Robins, ele muda, né? Oxi! Na Bônus 3 eu não tô com o lugar, não. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Ah... E aí E aí E aí Eu acho que não tem nada aqui, não. Eu acho que não tem nada aqui, não tem nada aqui, não tem nada aqui, não tem nada aqui. Eu acho que não tem nada aqui, não tem nada aqui, não tem nada aqui. Eu acho que não tem nada aqui, não tem nada aqui. Eu acho que não tem nada aqui, não tem nada aqui. Eu acho que não tem nada aqui, não tem nada aqui. Eu acho que 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 não tem nada aqui. Se eu cair aqui eu não vou faltar. Calma tudo lá, porque tem uma cabecinha que eu vou tentar pegar ela. Uma cabecinha de pato. Uma vida, né? De novo lanche. Ush, vai para lá. Tandaria. Acabou com muita vida, não é bom isso, cara? Muita mesmo, três vezes e pouco. Ah! Tandaria em novo, vou embora. Vamos matar ele, pô. Tem que matar esse bicho do lado. Tem que matar esse bicho do lado. Tem que matar ele, pô. Tem que matar ele mesmo, assim. Tão bem! Tão bem! Aparece a cada vez. Tão mais diversas! Tão mais de 360. 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 Vamos lá. 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 Tenta descobrir. A gente está doendo já. Eu acho que é por ali. Voltando. Não é nada. Acabou. Vamos lá. 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 bota pra cima mas ela tá subindo ainda vai correndo volta ai eu tô ventanol ai ventanol ateu meu amigo essa dai essa vai te contar essa foi a mais difícil que eu não quero usar por que o cara caiu tem que pular a botar a baixa pra cima ai cara fria isso daqui é que ela dá uma bichinha pra correr não dá não bicho, impossível passar essa fase achei muito fácil o jogo mas era só ilusão não só pulei não rapaz ele dá um soltozinho na beirada e cai olha vovoo ah mas fica desesperado ai é e da tempo que a salva subiu Tchau. Tchau. Não posso fazer nada. Vixe. Ainda tentei me fizer no pauzinho, tudo isso? Olha aí, mano. Caramba, cara. É tão difícil não, mano. Eita, game over. Parabéns pra nós, hein? Parabéns pra nós, hein? E pé no século XXI, jogando pato Donald e perdendo pra vocês verem. Caramba. Tem que ser bem raiva do gelinho, é isso? Tem que ter mais a mãe inspirando aquelas cabecinhas. Tem que ter mais a mãe inspirando aquelas cabecinhas. Tem que ter mais a mãe. Tchau. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. Tchau. 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 Tá vendo como tu é desenrolado nessa parte? Enrolado? Olha o que tá doido! Não quer pegar não, véi! Pega, pô! Meu irmão, esse bicho não quer pegar não, doido! Pega, ele senta aí por acaso, não! Ao perder, véi! É você dando noção da que ela vai ser vindo, né? Isso tá pra nada, né? Perdi! Não tem culpa não, tô com! Caramba, vinha que você passou aí! Valeu! Valeu, Dianinha! É presente dela, hein? Pessoal, não sobe não, pessoal! Não sobe, não sobe, não sobe! Ah! O jogo vacilou, o jogo vacilou! Caramba, cara! O carinha aí! Pois não, vinha que solta... Não pague os mistículos da vida ali, depois sobe ou não! Sobe! Não tem nada! Tem que subir, cara! É igual aqui, aqui sobra! Aí lá não sobe! Tem que subir lá! Tem que subir lá! Tem que subir! Tem que subir, cara! Com! Eu acho que é com o embalo que ele sobe É aquele pé de alívio Tem uns pequenos embalos E é isso que é O que é 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 que eu consigo não sair Meu amigo que faz o das arábias Meu amigo Aqui é pica Que faze é assim cara? Ah, isso é para tirar o fôlego do cara, meu irmão. Isso vai fazer foi exaustivo, eu disse. E se foi? Não acho que ela é essa, meu irmão. Tem que subir aqui. Olha, ela anda para cima. Você quer ver, meu irmão? É, não. Vai só atirando. Não se engana, é difícil. Ele pega uns copinhos de suco aí. É, mas você pode ser esmagado aqui, pela lá. Dois, três, dois, três, dois. Oxê. É a pedrinha lá, toma. Vamos ver como é que Michel Maru vai sair agora. Passar a pedra vai ser fácil. Vai de novo. Tem que pisar na pedra. Eita, volta a continuo. Tá, ali embaixo está chuva. Tá. Continua, hein. Vamos ver agora que vai ficar esse negócio. Rapaz, aquela fase ali tu não passava não, eu acho. Hein? Tu treinasse muito essa pedra aí. Tu tem que pular em cima da pedra, animal. Eu não pulei, animal. Mata logo o morcego. Não tem que salvar logo o superfato. Não pode ter, não. Meu velho, tu vai perder tudinho aí. A gente fica só treinando para cima. A gente vai se movendo. Sou um caboclo sonhador, você me ouviu. Não queira mudar meu verso. Tô sabendo que é esmagado, não vai. Vai, não dá. Você vai perder outro controle. Carinha, que tá no lugar do que eu nesse show, cara. É uma luta porque... Oxê, tá. Meu amigo pisou em cima da pedra, velho. Não, velho. Não acredito não. Quem fala de maio é grato com essas espadadas assim, velho. Essa lava só sabe que o cor só sobe quando você mata a gente chega. Ainda tão fácil quando ela é isso mesmo no outro, velho. Tem que ir mais rápido, velho. Quando chegar, já você vai puxando. Se não, vai ser esmagado. Agora, e agora? Vou fazer o que com isso? Dá uma pedrinha, vai vir aqui, ó. Isso. O que que foi quando essa pedrinha vai tá, pô? Nós também. Dois caminhos. É. Botei a maçada. Dois caminhos. É. Botei a maçada. Botei. Fala, eu vou não pôr essa lava vinho. Ah, pode três mil, né? Mas, é isso. Tem que ir pra ali. Assim ela não vem. Que bicho safada da outra? Bicho. Já tá quase. Botei. Botei. Tchau. Ta boa, cuidado. E aí